São 7 horas e 51 minutos e atenção eleitor, quem não votou no primeiro turno das eleições este ano tem até hoje para justificar a ausência. A boa notícia é que não é preciso ir ao cartório eleitoral. No estado de São Paulo o procedimento pode ser feito pela internet. O sistema está sendo disponibilizado pela primeira vez no estado de São Paulo. Para justificar a ausência é preciso entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e preencher alguns dados. No sistema vai ter um requerimento de justificativa que ela tem que imprimir porque ela tem que assiná-lo. Anexar a esse requerimento o título eleitoral ou um documento com foto e também o documento que comprove o que ela está alegando. Se ela, por exemplo, estava doente ou atestado médico. Se ela estava viajando, a passagem que comprove que ela estava viajando na data da eleição. E aí o próximo passo é anexar isso e mandar pelo próprio sistema. A solicitação vai ser analisada pela juíza eleitoral e a resposta é enviada por e-mail. No último dia 27, quando entrou em funcionamento, até esta quarta-feira, cinco pessoas já usaram o sistema em Campinas. Para quem deixou de votar no primeiro turno das eleições deste ano, o prazo para justificar a ausência termina nesta quinta. Já quem não foi às urnas no segundo turno tem até o dia 26 deste mês. O eleitor que estava fora do país pode justificar em um prazo de até 30 dias após o retorno ao Brasil. Quem não tem quitação não pode tirar o CPF, não pode tirar o passaporte, não pode fazer inscrições com o curso público. Se passar, não vai conseguir assumir. Então, uma série de desobramentos na sua vida que ficam atrapalhadas. E o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é o tre-sp.jus.br E agora chegou o momento do nosso bate-papo esportivo aqui com o Luiz Magalhães, que vem trazendo, portanto, novidades aqui no setor de esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sena. Bom dia a todos. Bom, vamos começar falando do vôlei de Campinas, então. O time masculino de vôlei entrou em quadra ontem pela Superliga Masculina contra o SESI e venceu por 3-7 a 1. Vamos acompanhar. Embate de gigantes no ginásio do Taquarau. Campinas e SESI, que já protagonizaram finais de campeonatos paulistas, se encontraram novamente, desta vez pela Superliga Masculina de vôlei. E os campineiros se deram melhor, 3-7 a 1. Só perderam o segundo set. Com resultado, a equipe de Campinas soma 8 vitórias em 9 jogos pela Superliga. E segue nas primeiras colocações. Tá aí, então, a informação da Adriana Almeida. A sétima vitória consecutiva do time masculino de vôlei, que agora entra em quadra no próximo sábado, contra o líder cruzeiro. Então, será um embate de líder contra vice-líder, o que vai valer a primeira colocação da Superliga Masculina de vôlei. Bom, vamos falar agora do futebol, né, Sena? A Prefeitura de Campinas vai entrar com uma ação na Justiça Federal para tentar embargar o leilão do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por quê? Na semana passada foram leiloadas todas as cinco matrículas envolvendo todo esse departamento, toda essa área que a gente está vendo do Estádio Brinco de Ouro, viu, Sena? Então, o problema, segundo a Prefeitura, é que duas das matrículas, uma de um bosque próximo ao estádio e a outra do ginásio, não poderiam ser leiloadas pelo fato de elas terem sido doadas pela Prefeitura ao clube. Então, elas pertencem ao município. Então, antes de leiloar, o clube não poderia leiloar, na verdade, né, ele teria que devolver à Prefeitura. Então, a Prefeitura entrou aí com uma ação na Justiça para tentar embargar esse leilão aí. Agora, isso aí pode, mais uma vez, desgastar toda essa parceria com a Magno, né, que foi quem arrematou o estádio por pouco mais de 44 milhões. Então, isso aí pode até desgastar um pouquinho essa parceria, viu, Sena? Agora, Luiz, uma coisa eu não entendi. Esse leilão está sendo discutido já há quase uma década. Tem um problema se arrastando aí há um tempão. O Departamento Jurídico do Guarani, o pessoal, os advogados, os procuradores da Prefeitura, os próprios advogados da Magno, a Justiça Trabalhista, ninguém viu que essa parte do terreno não poderia estar nesse pacote? Então, é muito estranho mesmo, porque no leilão da semana anterior a esse que foi arrematado, foram leiloadas apenas três matrículas. Exatamente essas duas não foram a leilão. Então, ficou estranho, porque dessa vez foram todas as cinco. E aí, essas duas que não poderiam ser leiloadas acabaram sendo passíveis de embargo, né? Então, ficou estranho isso aí para o time do Guarani. É, agora é muito estranho, né? Você ia dizendo também que isso pode comprometer a eventual parceria aí entre o Guarani e a Magno, né? Quer dizer, isso pode azedar de vez e a Magno desistir de investir no clube? É uma possibilidade, Sena. Por quê? Porque todo o projeto imobiliário da Magno envolve ali bilhões, bilhões até, perdão, bilhões de reais. Então, a Magno perderia uma grana se ela desistisse do brinco de ouro. Só que, como a Prefeitura está dificultando mais, a Magno está encontrando mais dificuldades, mais obstáculos para colocar em prática seu projeto imobiliário, ela pode cansar e procurar outros investimentos aí com mais facilidade, que tenha mais facilidade, né? Ok. Luiz, muito obrigado aqui pelas suas informações. E segue aqui o Acontece Regional. Professores da rede estadual estão indignados. O ano letivo ainda não chegou ao fim e faltam folhas de sulfite e até papel higiênico nas escolas. É o que o governo cortou desde o início de novembro, as verbas para comprar esse tipo de material. A associação que representa os professores da rede estadual de ensino reclama que nas escolas já há falta de materiais. Gera uma grande preocupação, é por falta de papel higiênico, sulfite dentro das escolas. E o governo anunciou de repente. Outro programa afetado pelo corte de verbas é o Trato na Escola. Por ano, cada colégio recebe 7.900 reais para fazer pequenas reformas e pinturas. De acordo com a diretora da POSP, as medidas surpreenderam os diretores, que não tiveram tempo para fazer reservas. E isso deve prejudicar o início das aulas em 2015. As escolas, elas deixarão de receber essas verbas, que elas deveriam estar fazendo todo um reparo nas escolas para estar recebendo esses alunos. Além do que, infelizmente, esse corte dentro da educação vai de contramão, que foi aprovado dentro do Plano Nacional de Educação, onde deveria-se ter mais investimento para a educação, na questão do investimento para os alunos, na qualidade da educação, e também na formação de professores e no salário dos professores. Olha, a Secretaria de Educação do Estado afirmou que as medidas foram tomadas para readequações burocráticas e negou que haja interesse em reduzir gastos. Disse ainda que as escolas foram orientadas a fazer compras antecipadas para evitar a falta de material e que o crédito vai ser retomado em janeiro. E agora a gente confere rapidamente a situação das rodovias que servem a nossa região. Nós temos imagens aí do sistema Ayanguera-Bandeirantes, quilômetro 19. Agora o 103 da rodovia dos Bandeirantes. Situação tranquila para o condutor que trafega por este trecho. Não há problemas aí de congestionamento e nem acidentes graves, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. A chegada da capital paulista um pouco mais prejudicada por conta de tráfego intenso de veículos nas marginais Tietê e Pinheiros. Esse aí é o quilômetro 13 da Ayanguera. A aproximação a São Paulo pela Ayanguera é um pouco melhor. E com esta informação a gente vai encerrando o Acontece Regional desta quinta-feira. Vem aí o Café com Jornal. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho